Continua sendo procurado pela polícia o pai que queimou o rosto de uma bebê de um ano e dois... Quê? Quê? Não, volta aí, ô equipe. Continua sendo procurado pela polícia o pai que queimou o rosto de uma bebê de um ano e dois meses com ferro de passar roupa e bitucas de cigarro. No Vale do Mucuri. Este caso lamentável foi registrado no bairro Freidimos, em Telflotone. Ah... Aí não, aí não, aí não, aí não. Boa tarde, Frantone. Boa tarde, Nico Medes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos, boa semana a todos. Primeira semana de outubro, Nico Medes. Essa é aquela situação em que, por mais que você procure adjetismo, você não encontra. Então vamos aos fatos. Em princípio, essa é a suspeita de que o homem, o pai da criança, o pai desse bebê de um ano, da bebê de um ano e dois meses, seja o responsável pelos ferimentos que ela tem no rosto, no lado direito, próximo da boca, semelhante a uma queimadura provocada por algum objeto, possivelmente um ferro, e também ela tem algumas lesões na parte interna da boca, possivelmente provocadas por um líquido acima da temperatura permitida. Ou seja, então essas são as lesões que a criança tem. A mãe conta que deixou a criança, deixou o bebê, a bebê com o pai e foi fazer uma viagem. Ao retornar, ela ficou sabendo que durante a ausência dela, o pai teria deixado a criança em algum lugar, com alguma pessoa e foi para um evento, foi participar de uma micareta aqui em Teoflotone, que aconteceu no final de semana. E aí, quando ela finalmente teve acesso, houve uma certa dificuldade para ter acesso à criança, quando ela teve o acesso, já encontrou a criança ferida. Aí ela procurou as autoridades, procurou a polícia militar, que registrou a ocorrência, a criança foi encaminhada inicialmente à UPA, transferida para o Hospital Santa Rosália, que é uma unidade especializada em tratamento de queimaduras para a recuperação da criança. Na manhã de hoje, a polícia militar escoltou essa mulher até a delegacia para que ela prestasse depoimento e a delegacia especializada de atendimento à mulher começou a fazer investigação, né, Palmeiras? O que se tem agora é uma suspeita. A criança vai passar por um autoexame de corpo de delito para se determinar as lesões em princípio queimaduras de segundo grau e também o que aconteceu com ela. A polícia quer saber se o pai é o agressor ou se é outra pessoa, o que aconteceu. O pai desapareceu, ele não está em local incerto e não sabido e está sendo procurado pela polícia e até mesmo há uma informação de que ele foi visto pela última vez na rodoviária, mas desde aí, ou talvez na BR-116, a localização dele é incerta e não sabido. Então é melhor que ele se apresente, o que as autoridades esperam é que ele acione a polícia, se entregue, diga onde é que está, que a polícia vai garantir a integridade física dele, ele vai garantir que ele chegue até a delegacia, que ele preste o depoimento, que ele explique o que aconteceu, tire essa dúvida se ele é ou não responsável. Enquanto isso, a criança vai ficar no Hospital Santa Rosália, em Teoflotone, sob acompanhamento, acompanhada da mãe. Inclusive, a mãe prestou o depoimento na manhã de hoje e a delegada que vai estar à frente das investigações quer saber justamente esses pontos-chave importantes e nós vamos acompanhar logo mais da MG Record, nós vamos trazer uma matéria a respeito desse fato. Nicomedes, Nicomedes. Não vou nem comentar, nem tentar comentar uma situação como essa. É, e aí compete a minha função comentar, né, Fantoni? E eu estou aqui pensando enquanto você falava, podia se apresentar ao pai o quanto antes e tomara que seja só a suspeita, né, Fantoni? Tomara que não confirme nada disso, né, gente? Ah, é... é trágico, é trágico. Estava passando uma camisa ontem, esbarrei o ferro aqui. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Esbarrei o ferro aqui na minha mão, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu que estava passando. Aqui, aqui que virou. Aqui, minha mão. Está dando para ver aí, diretor? Ah, olha que estrago. Esbarrei o ferro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que é marroso uma criança. Com ferro elétrico, com bituca. Estou lá, Fantoni, sofrendo com meu netinho internado lá, rapaz. Meu coração partido aqui. E tem que dar uma notícia dessa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas que imbecilidade humana. Isso é... Besta fera. Ah, ao ser racional. Que racional? Que racional? Nós somos racional onde? Ah, mas ele é sensacionalista. Que sensacionalista? Vai dormir. Se você concorda com o que esse moço acabou de falar aqui, que está narrado na ocorrência. Se você acha normal um pai queimar uma criança recém-nascido, que depende da proteção da gente, com ferro elétrico, ou com bituca de cigarro. Se você acha isso normal, se é eu que sou sensacionalista, aí você me desculpa. Realmente, eu não mereço sua audiência, não. Mereço, não. Porque aí eu não vou mudar o meu jeito sempre por causa disso. Mas que revolta que causa na gente, né? Imagina o policial que atendeu a sua ocorrência. Ah, pelo amor de Deus. Ó, Fantoni, deixa eu mudar de assunto aqui, meu filho. Não aguento, não. Não aguento, não. Você me desculpa, você de casa. Você me perdoe, mas eu... Passei o fim de semana aí, rapaz. Coração apertado. Tô aqui sofrendo. Você viu eu chorando aqui já mais cedo, por causa do meu neto. E ver pessoas judiando uma criança nessa envergadura. Todos nós aqui amamos crianças. Amamos. A gente vê aí, Gabigol, a relação dele com o sobrinho. Outros tantos aqui. O Júnior, relação com a sobrinha. Camila, que tem uma filhinha. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ninguém aguenta isso, não. Vitor Cui. Olha lá o Instagram do Vitor Cui. Minha filha, minha vida. Imagina como é que tá o Vitor aí, saltando aí dentro desse escritório da TV Leste. Um. Obrigado.